Então, nós estamos convidando para o terceiro encontro nacional da Frente Produtiva do Brasil. Um encontro que será realizado em São Gabriel, temos o orgulho de recebê-los aqui na Terra dos Marechais. Esse evento é da sociedade civil organizada. Nasceu no meio do agronegócio, mas hoje tomou dimensões muito maiores e envolve todo o segmento da sociedade civil organizada. OAB, vários conselhos regionais e profissionais liberais. E será realizado em São Gabriel, na segunda-feira, dia 2 de fevereiro, às 10 horas da manhã, no Parque de Exposições do Brasil. Então, estão todos convidados ali para participar desse grande evento, onde depois desse evento que iniciará às 10 horas, e chegará, posteriormente, às 14 horas, com o almoço que será servido ali, e estarão presentes grandes lideranças de todo o Brasil, principalmente da região sul e sudeste do país. Legenda Adriana Zanotto